Preparação do veículo para o envelopamento Antes de iniciar o processo de envelopamento do veículo, é importante realizar uma preparação adequada para garantir que o resultado final seja satisfatório. Aqui estão algumas etapas importantes a serem seguidas para preparar o veículo para o envelopamento. Limpeza O primeiro passo é limpar completamente o veículo para remover toda a sujeira, poeira, graxa e outros resíduos. Use uma solução de limpeza de qualidade e um pano limpo e macio para limpar todas as áreas do veículo, incluindo a parte externa, interior, rodas e janelas. Desmontagem É recomendado que partes do veículo sejam desmontadas, como os espelhos retrovisores, maçanetas das portas, emblemas, luzes, antenas e outros acessórios, para facilitar o processo de envelopamento e garantir que todas as áreas sejam envelopadas adequadamente. Verificação de danos Verifique-se a quaisquer danos visíveis no veículo, como arranhões, amassados ou corrosão. Se houver, é recomendável que essas áreas sejam reparadas antes de realizar o envelopamento. Secagem Após a limpeza, certifique-se de que o veículo esteja completamente seco antes de prosseguir com o envelopamento. Use um soprador de ar para ajudar a secar áreas difíceis de alcançar. Preparação da superfície Certifique-se de que a superfície do veículo esteja lisa e livre de qualquer resíduo. Se houver áreas danificadas, como arranhões profundos ou corrosão, é recomendável que sejam lixadas ou reparadas antes do envelopamento. Ao seguir essas etapas de preparação, você estará pronto para prosseguir com o processo de envelopamento do veículo. Lembre-se de escolher um profissional qualificado e experiente para realizar o trabalho e usar materiais de qualidade para garantir um resultado duradouro e de alta qualidade. Limpeza e descontaminação da superfície do veículo Antes de envelopar o veículo, é essencial limpar e descontaminar adequadamente a superfície para garantir que o adesivo do envelopamento adira corretamente e para evitar quaisquer imperfeições ou falhas na aparência. Aqui estão os passos para limpar e descontaminar a superfície do veículo. Lave o veículo com água e sabão neutro para remover toda a sujeira e detritos. Use uma toalha de microfibra limpa e seca para secar completamente o veículo. Verifique se há áreas onde graxa, cera, silicone ou outras substâncias que podem afetar a aderência do envelopamento podem estar presentes. Se for esse o caso, use um limpador de superfície, como o isopropílico, para remover essas substâncias. Certifique-se de seguir as instruções do fabricante enxágue bem a área com água limpa após a limpeza. Use uma argila de descontaminação para remover quaisquer contaminantes que possam estar presentes na superfície do veículo. A argila de descontaminação é um produto que ajuda a remover impurezas que aderem à superfície do veículo, como seiva de árvore ou resíduos de tinta. Siga as instruções do fabricante ao usar a argila enxágue a área com água limpa após o uso. Repita o processo de limpeza com água e sabão neutro e seque o veículo com uma toalha de microfibra limpa e seca. Verifique novamente se há áreas onde contaminantes podem estar presentes e repita o processo de limpeza e descontaminação.